Jonas Sulsba mostra seus momentos de lazer e beleza impacta fãs. Acompanhe isso aqui no canal Olho Boy, logo após a vinheta. Sempre lindo, o ex-BBB Jonas Sulsba novamente agitou a web ao exibir seus momentos de lazer nos últimos dias. Nas imagens, Jonas surgiu só de regata ao lado de seu cachorro. Também apareceu dirigindo e curtindo um show ao lado de amigos. Ao se depararem com as imagens, sua legião de fãs e admiradores se impressionam com a beleza do gato e o elogiaram. Maravilhoso, afirmou um seguidor. Tô precisando de um homem desses. Disparou outra fã, o ex-BBB mais gato, disse outra admiradora. O que vocês acharam das fotos postadas por Jonas Sulsba e do corpo do gato? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor dos boys. Um abraço e até a próxima!